Fala meus caros fumeirinhos do da Rio Grande, tudo bem com vocês? Tchau, bom pra mais uma review, acompanhado hoje dos colaboradores Rafael Ferrari e irmão. Trazendo hoje pra vocês o produto do Mercado Nacional. Hoje está sendo disponibilizado o Gênio do Oriente, seu nascido, um grande abraço. Falar um pouco da banheira Massage. Ela já tentou entrar no mercado há um tempo, teve muito sucesso. Mas estamos aí de novo pra trazer o produto, falar da qualidade. Vamos dar três opiniões aqui sobre forças e fracas da banheira que cada um vai achar, beleza? Acabamento da banheira, eu achei o acabamento excelente. Sem rebarga nenhuma. A banheira dela é bem maleada. Pra você movimentar, não arrasta armilho junto com nada. A questão de fluxo, ela tem um orifício, digamos a interna dela bem grande. A questão de fluxo não deixa a desejar nada pra quem gosta, não gosta. Fluxo absurdo, meu Deus. Excelente fluxo. Não tenho o que falar. Sem falar da diversidade de cores e modelos que tem proteção aqui. Ela tem um desenho diferenciado. Então, três... Uma de saco aqui no meio. Do DEL. E... Eu acho que seria isso. Os principais pontos. E não tenho mais nada a agregar. Vou passar a vez agora pro nosso querido colaborador Rafael Fihard. Bom, obrigado. Vamos lá. Eu achei bem interessante o negócio dela ter várias cores. Dá pra fazer várias combinações também. A própria mangueira em si tem as cores nessa parte maleada também. Que é bem interessante. É uma a mais assim. A única coisa que, pra mim pelo menos, eu acho que eles podiam fazer a mangueira com renda um pouco maior. Não sei se já está sendo produzido, mas a princípio eu gosto de mangueira com renda um pouco maior. Mas em relação a isso... É, uma dica. Em relação a isso, é uma coisa assim que vai além da própria... Não vou falar da própria mangueira, mas... Que é só a mangueira em si tem um modelo um pouco mais... Mais resistente, que é o siliconado. Que esse aqui, bem mais resistente. Se cair em carbono, não vai estragar tão fácil. E tem outro modelo também que ele é bem mais maleável. Que tem o próprio, como chamar assim, de conduíte. É mais... Mais maleável, mas é um pouco menos resistente. Mas de qualquer maneira, é uma mangueira de excelente qualidade. Como o Thiago e o Rafa já falaram aí, a questão de acabamento da mangueira é excelente. Deixando as desejadas bocas, certo? Bem maleável. Achei o renda, como o Rafa disse, tem gente que gosta do renda um pouco maior. Achei bonito, bem levinho. Tem várias coisas que é o interessante. A cor do renda diferente da mangueira. É isso aí. Mangueira, muito boa. Maravilha, parabéns ao Pops. Com certeza. Produtor aí das mangueiras. Excelente produto. Com certeza aí com essa parceria com o Angelo e do Niente, ele vai ter sucesso. Se eu nasci. Com certeza. Os maiores emendedores aí do Brasil. Barulhinho. Verdade, 100%. Tivemos um pequeno corte, a bateria tá acabando. É. Deixa eu mostrar pra vocês aí mais de perto. A questão das cores, uma variedade muito grande. Vamos poder ler melhor. As mangueiras, acabamento. Achei bacana. Os dois modelos mais simples. Esse mais... Com... Conduíte siliconado. Várias cores. E vários modelos para vários mistos. Enfim, um ótimo produto. Muito bom. E é isso aí, galera. É... Vamos lá. Comentem. 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 Deixem seu like. Compartilhem. Sempre ajudando a gente aí a trazer mais opções de produtos e mais variedade pra vocês. É isso aí. É isso aí. Desculpa. A questão do áudio ficar um pouquinho... Suado. Vamos dizer assim. Que a gente tá num lugar aberto. Então, de repente, o áudio vai ficar um pouquinho... Alterado. Mas... A direção. É isso aí mesmo. É isso aí, galera. O mapa já disse. Se inscreva no canal do Youtube. Comentem. Deem like. Compartilhem. E vamos fumar que é uma beleza cruzada. Um abraço. Um abraço aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Fala. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. A. Fala, meu. Fala, meu. Eu comprei um canário aquece lindo. Só pra ver se ele rola mais de festa. Eu não gosto do Carbob, que é Platinum, é calor no coxinho não, que se é o meu futebol... Fala meus caras... Fala meus caralhos... Fala meus caros comerinos do Narinha de Clube, tudo bem com vocês? Tchau, meu irmão Espanholiu, hoje é acompanhado também os nossos colaboradores Rafael Ferraro e irmão, todos já conhecem Estamos aqui pra trazer hoje uma nova banqueira O cuero é mais ou menos, todos já conhecem Você disse o pipoca? Pés? 1, 2, 3 e... foi! Agora é sério, 1, 2, 3... Agora é sério... Não dá Fala meus caros comerinos do Narinha de Clube, tudo bem com vocês? Eu também não sei 1, 2, 3, 2, 3... Mais uma vez!